Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala a vida de vocês, poeta, muito é mal. Estou aqui com o melhor livro do mundo, a Palavra de Deus. Eu abri hoje a Palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler o primeiro a seguir, para você ver como tudo o que está escrito na Palavra de Deus está se cumprindo. E independente da sua congregação, mas a Palavra de Deus aqui ela é para todos nós. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 a seguir, o sermão profético, o princípio da história. Que quando Jesus ia saindo do templo, aproximara-se deles o seu discípulo para lhe mostrar as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vê de tudo isto? Em verdade, lhe digo que não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e rumores de guerra. Olha, guys, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de se entregar para seres atormentados, e matai-vos, e serei odiado em todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e traí-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim do mundo. Amados irmãos, a palavra de Deus fala para mim e para você, no livro de Mateus, capítulo 24, 1 ao 14. É que falou um pouco do que está acontecendo no mundo. Nós temos que nos voltarmos para Cristo o quanto antes. Sou profecia bíblica, a gente não pode evitar, mas o que nós podemos fazer é trobar o joelho e clamar por Cristo. Porque a gente não sabe o dia e nem a hora que Ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? A paz seja para todos, fique com Deus e com a palavra de Deus no seu coração.